Um jornalista, também conhecido como Ganchão pelos amigos dos movimentos populares, estou à disposição. Quais os aspectos positivos da plenária de hoje? Eu achei fundamental a preocupação de todos pelos grupos de trabalho em se reorganizar e enfrentar o medo da violência primeiro, para depois se organizar contra a violência e pela segurança. Para o 14 de janeiro, e o tema de hoje, você acha que vai influenciar com a expectativa do Conselho? Eu espero que tenha contribuído bastante. As discussões foram ricas, essa coisa de centrar na organização dos pequenos grupos, que eu chamo de associações de curadores, na conscientização e no expandir, além da SEPS, esse trabalho, eu acho fundamental. Se a gente conseguir chegar em janeiro com esse trabalho mais elaborado, vai ser de importância fundamental para o encontro. Sim. E quanto ao tema, as realidades diferentes, você acha que os participantes conseguiram se envolver, se envolver esse assunto? Qual era o que você esperava? Foi uma coisa sintomática, né? Apesar de realidades diferentes, locais diferentes, a coisa que chama atenção é que as dificuldades são as mesmas. Quer dizer, é o tráfico de drogas, é a falta de educação, de pentegral na griferia, é a falta de organização das comunidades para enfrentar isso. Então, eu acho que é mais ou menos comum os principais pepinos aí que vai ter que ser enfrentado e mudar, modificar o jogo. A gente vai ter que mudar esse jogo e começar a retornar com força a SEPS no Brasil. A gente vai ter que mudar, modificar o jogo e começar a retornar com força a SEPS no Brasil.